Boquitipo, jadea, yao, wa, wa, carae Manamana, bojadea, yao, wa, wa, carae Como liave Adai, como liave Era, sega, mancha, wa, me, oh, simio Era, sega, mancha, wa, me, oh, simio E lá é o que é mais, eu não me lhe sei caro E lá é o que é mais, eu já me lhe tenho E nela é só morrer, eu me guardo E nela é só morrer, eu me guardo E nela é só morrer, eu me guardo O morrer é ver A ver, o agô, o agô, o agô E nela é só morrer, eu me guardo E nela é só morrer, eu me guardo E nela é só morrer, eu me guardo O morrer é ver A ver, o agô, o agô, o agô A lama na bojanea e a babacaê O bocci pojanea e a babacaê A lama na bojanea e a babacaê O boh, o moli ave O moli ave O lama na bojanea e a babacaê 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 Oh moriade, a bewa do quewa, oh e bah Oh boquitim poujadea ya oka wakale Oh boquitim poujadea ya oka wakale O heara-mane, a bojadea ya oka wakale Oh moriade, oh moriade O moriade, oh no leopé Oh moriade, ela a sega e marchava Conexão Música